Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo gabinete da linha Silêncio da Cooler Master. Um gabinete totalmente focado no conforto e no silêncio, com design minimalista, que eu utilizei pra montar um computador de alto desempenho pra trabalhar com os projetos aqui do canal. Eu escolhi o gabinete Cooler Master Silêncio S600, que é um gabinete que possui mantas acústicas internas, que faz com que o ruído gerado pelos componentes do computador não atrapalhem a gente na hora do trabalho. A galera prefere investir em gabinetes que são focados em airflow, gabinetes até totalmente abertos muitas vezes, só que tem muita gente que preza pelo conforto e pelo silêncio, por design mais simples e mais sóbrio, e é tudo isso o que o Cooler Master traz sem abrir mão da eficiência na hora de refrigerar os seus componentes. A linha Silêncio surgiu mais ou menos nos meados dos anos 2000, por volta de 2007, 2006, quando a Akasa, que era uma outra fabricante de cooler, lançou um produto chamado Akasa Paximate, que eram mantas acústicas que você revestia as paredes internas do seu gabinete. Só que esse tipo de solução gerava muito aquecimento nas peças. Então a Cooler Master foi lá e fez algo muito mais elaborado, que era um gabinete totalmente focado em silêncio. Hoje a Cooler Master traz dois modelos para o mercado brasileiro, o Silêncio S600 e o Silêncio S400, que são modelos bem interessantes até para quem foca em setups de alto desempenho. Por exemplo, eu montei nesse gabinete um Ryzen 3900X com 32 GB de memória principal, uma RTX de 2080 Super, uma fonte de 850 watts e para refrigerar o processador, eu coloquei um watercooler Deepcool 280, como ele tem RGB, deixa o design do nosso gabinete um pouquinho mais bonito. Ele não traz fãs com RGB, ele tem um design totalmente simples e sóbvio, sem nenhum RGB, mas que é um gabinete muito eficiente e se saiu bem nos meus testes. O Silêncio S600 é um gabinete mid-tower, que mede mais ou menos 46 cm de altura, 47 cm de profundidade e 21 cm de largura. Ele tem um design minimalista, com manta acústica, focado em reduzir os ruídos dos componentes internos do computador. Ele acompanha duas fãs modelo Silêncio, com bordas anti-ruído, que são bem difíceis de encontrar no mercado brasileiro. Elas atingem até 1400 RPM, sendo totalmente inaudíveis. Todas as peças internas do gabinete tem borrachas anti-ruídos. Ele possui cinco baias para SSD, três na parte da frente e duas na parte de trás. Três baias para HD convencional com gaveta, também com borrachas anti-ruído. Possui a frente magnética com filtro removível anti-poeira. A frente magnética também é revestida com a manta acústica e dá bastante diferença. Se você abre a manta para fazer um teste de ruído, você vê que realmente abafa bastante. Os botões do gabinete ficam na parte superior. Ele possui um botão Power bem elegante, com uma luzinha branca. Possui botão de reset, duas USBs 3.2, um plugue para cabo P3 e também um leitor de cartão. Ele suporta um cooler de 120 na parte traseira, dois coolers de 140 no topo e dois coolers de 140 na parte frontal. Ele ainda tem uma baia para você instalar um temido Blu-ray, caso você queira. Eu tive que tirar para poder ligar o watercooler na parte frontal do gabinete. Ele também tem uma tampa no topo que você pode trocar por um filtro anti-poeira. Existem dois modelos aqui no Brasil. Eu acho que só chegou o modelo com a tampa lateral em vidro, porque ele também tem um outro modelo lá fora com a tampa lateral totalmente fechada, com revestimento acústico. Eu acredito que com essa tampa, ao invés do vidro, ele acabe eliminando ainda mais os ruídos internos. Porém, eu acredito que deve esquentar um pouquinho. Se eu disser para vocês que ele não esquentou em relação ao gabinete anterior que eu usava, que era um rio-touro gigantesco, era um gabinete full tower, que tinha fan em tudo quanto é lugar, que fazia um certo barulho. Ele era um gabinete bem aberto e tinha filtros anti-poeira. Então, você conseguia ouvir bastante os ruídos internos dele, justamente por isso que eu fiz a troca. Porém, eu tive um acréscimo, um pequeno acréscimo na temperatura do processador e da placa de vídeo. A placa de vídeo agora chega a bater mais ou menos uns 78 graus, alguma coisa assim. Antes ficava na média 73, 75. E a CPU fica em média 71, 72 jogando. Antes ficava em média 64, 63. O Ryzen 3 900, ele tem aquele problema, entre aspas, de quando ele dá um boost, o Vcore dele vai lá para 1.4, 1.5, o Vcore altíssimo. Então, ele tem alguns picos de até 80 graus, mas que não duram nem um segundo. Ele dá o pico e volta ali para 67, 68, 71, 72. Eu realmente gostei muito do gabinete, gostei muito do design. Quando eu conversei com o Cooler Master, eu falei para ele que eu queria o Silêncio 600. Ele falou, não, pega o Cosmos, pega você aqui. Eu falei, na cara, eu não quero nada voador, eu não quero nenhuma nave espacial. Eu quero um gabinete com design simples e que tenha essa manta acústica. E os únicos modelos que a gente tem aqui, hoje em dia, que você acha com facilidade, são os modelos Silêncio e também são os modelos mais conhecidos. Se eu não me engano, o NZXT chegou a lançar um modelo bem pequenininho aqui no Brasil, mas acabou tirando de linha e também a cor certinha é o modelo que eu não sei o que aconteceu com ele. Eu gostei muito do Silêncio 600, cara. É um gabinete que você não encontra tão caro assim, é um gabinete eficiente, é um gabinete bonito e é um gabinete que você pode botar um watercooler bonitinho ali, já que ele não tem fãs RGB, você não vai ouvir o ruído interno quase nada. É muito silencioso, é muito silencioso e acaba sendo muito bom, geralmente para o cara que vai trabalhar e precisa de um nível de concentração alto, um cara que está programando, um cara que está trabalhando com máquina virtual, um cara que está editando os vídeos dele, ou um cara que está jogando na seriedade. Então eu realmente prefiro esse tipo de solução do que aqueles gabinetes abertos, pega um monte de poeira e tal. Eu realmente prefiro uma coisa mais simples, mais sóbria, porém eficiente. Então eu vou deixar um link desse gabinete na descrição para você saber mais sobre o produto, vou deixar um link também lá da loja Terabyte se você quiser comprar o Silêncio 600 e deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Um grande abraço a todos, é nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho